Olá meus amigos Book Crushes, aqui é o Henrique Neto para mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer para vocês o nosso wrap up do mês de julho desse ano 2020 mas adivinhem só quem foi a pessoa que ficou super empolgada pelo Kindle Novo e acabou superando todas as expectativas Olha só, eu não vou mentir para vocês, o mês de julho para mim pessoalmente por determinados motivos foi um mês bem estranho, bem esquisito mesmo entretanto, em contrapartida, no campo das leituras ele foi um mês que me surpreendeu positivamente principalmente porque foi um mês em que eu tive que trocar o meu Kindle eu acabei com o Kindle de décima geração e com certeza nessa repolgação eu fiquei muito mais ávido nas minhas leituras eu acabei descobrindo coisas maravilhosas no meio do caminho tanto que vocês vão ver que vai ter série favorita vai ter alturas que eu já queria ler há muito tempo vai ter histórias que, assim, me emocionaram de verdade então eu estou muito empolgado para gravar esse vídeo para vocês espero que vocês gostem de todas as recomendações que aparecerem por aqui e enfim, continuem comigo até o final vamos lá? muito bem, para começar eu vou falar de um livro que não foi uma leitura exatamente no mês de julho mas que eu fiz no começo agora de agosto que foi o último vídeo que eu postei aqui no canal que não poderia ser outro Além de Sol da Minha Noite da Stephanie Meyer que é o Crepúsculo Rei Contado pelo ponto de vista do Edward Culley que foi uma leitura que eu fiz ao longo de uma semana desde que o livro saiu aqui no Brasil no dia 4 de agosto e que eu fui protelando para ler porque foi uma imersão muito boa foi uma volta no tempo foi uma leitura extremamente nostálgica e que fez muito bem para mim nesse começo de agosto porque eu precisava de uma pausa eu precisava de uma folga e Sol da Minha Noite acabou sendo exatamente isso para mim enfim, tem um vídeo de 30 minutos literalmente 30 minutos aqui no canal vou deixar o link aqui em cima para quem quiser assistir onde eu conto todas as minhas experiências com o Sol da Minha Noite então eu conto todos os aspectos positivos dessa minha leitura e também o aspecto negativo que eu encontrei enfim, eu dei 5 estrelas para Sol da Minha Noite se tornou mais um favorito desse ano e enfim, se você gosta da série se você quer saber o que eu achei sobre esse novo livro da Stephanie Meyer vai lá conferir que o vídeo está super legal ok, agora falando de fato sobre as leituras que eu realizei no mês passado no mês de julho a primeira que eu finalizei no meu Kindle foi na verdade um texto da Shimamanda Nigozadit que foi lançado aqui no Brasil pela editora Companhia das Letras e eu estou falando do perigo de uma história única esse texto na verdade foi mais um teletalk da autora onde ela fala sobre o perigo de nós encontrarmos histórias sobre minorias contada sempre pelo mesmo ponto de vista geralmente sobre situação de opressão sobre situações de agressão e de como isso acaba moldando o leitor a achar que a vivência daquela minoria é resumida somente àquilo ela fala bastante sobre como as pessoas acabam enxergando os países do continente africano por conta desse tipo de narrativa de como as pessoas acham que se você contar alguma coisa que foge disso em um país da África em uma história situada na África vai acabar achando que aquilo não é verossímil quando na verdade existem milhares de histórias presentes na África e é claro, milhares de histórias que podem ser contadas através do ponto de vista de um personagem protagonista que pertencem à minoria e eu acho que isso foi acabando de encontrar muitas ideias e contextualizações que eu vinha fazendo ao longo do tempo de como é necessário realmente a gente fugir dessa percepção de uma narrativa única de que somente uma história é válida para ser contada e enfim, é um texto extremamente reflexivo é um texto extremamente bem endosado eu gosto muito do estilo de escrita da Shimamanda eu já tinha lido o Sejamos Todos Feministas dela e agora eu li O Perigo de uma História Única e eu não tinha outra nota para dar além de 5 estrelas texto incrível e se você puder ler, leia porque, ó enfim, não tem nem o que comentar depois foi a vez de pegar uma graphic novel que eu tinha baixado no NetGalley há um tempão e acabou passando tempo e acabou que eu não li só que eu li para essa graphic novel e pensei, ok, vou ler agora eu acho que já lançou há muito tempo e ela se chama The Nath The Dead Oak Tree da Emily Carroll ela é a autora e a ilustradora da graphic novel ela é bem curtinha, para falar a verdade vai se passar em uma corte onde, ao invés de termos pessoas nós temos raposas e toda a narrativa dela vai ser meio que num tom de poesia por assim dizer vão acontecer algumas situações que a gente vai percebendo que a história, na verdade é muito mais uma história de horror do que um romance propriamente dito como ela aparenta ser no começo afinal nós temos essa raposa cortejando outra raposa e as coisas vão acontecer a partir daí porque a raposa fêmea vai acabar descobrindo coisas sobre a raposa macho e do que que ele faz no cair da noite e enfim assim é magnífico as ilustrações são magníficas a própria forma de contar a história é magnífica e o plot twist do final que acontece é magnífico também eu dei quatro estrelas para essa graphic novel é muito, muito, muito boa se vocês tiverem a oportunidade de ler leiam porque assim como eu gosto de dizer Chef Kiss porque ela é muito boa de verdade daí como eu troquei o meu Kindle eu ganhei o direito a dois meses grátis de Kindle Limited eu não estava com o meu plano em vigência quando eu troquei o Kindle e acabei renovando a minha assinatura eu acabei pegando para ler o A Garota do Banco de Trás da Mary C. Muller lançado pela agência Maga lá na Amazon que é um romance contemporâneo com temática LGBT que é mágica para contar a história dessa protagonista que ela pega o mesmo ônibus para ir e voltar para a escola com essa outra menina que ela vai nutrindo uma apaixonite aguda só que as aulas delas do ensino médio estão acabando e ela vê esse tempo de poder se declarar para a menina acabando também ela sabe que aquela é a última semana de aula dela e que se ela não fizer nada para declarar a apaixonite dela para essa menina as duas vão acabar se desencontrando e nunca mais vão se ver porque elas vão para a faculdade vão parar de pegar o mesmo ônibus juntas então nós vamos acompanhar no decorrer do conto todo esse processo dela tendo coragem ou não de se declarar para a menina afinal a protagonista ela é gorda ela tem lábio leporino ela é extremamente tímida e isso acaba pesando para as inseguranças dela mesmo assim é aquele conto adorável aquele conto para você ler e ficar apaixonado pelos personagens foi muito muito gostoso ler essa história da Mary C. Muller e poder conhecer a narrativa da Mary C. Muller foi a primeira história em que eu li onde o protagonista tem lábio leporino a minha mãe nasceu com lábio leporino então foi algo que me fez me conectar ainda mais com a história porque realmente é algo que eu não encontro nas coisas que eu leio nos filmes que eu vejo então foi muito interessante eu dei quatro estrelas também para essa história da Mary C. Muller e se você puder ler é bem rapidinho entre lá na Amazon no Kindle Unlimited você com certeza vai gostar hoje foi a vez de ler outra história que tem disponível no Kindle Unlimited e que foi uma grata 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 surpresa porque eu não tinha lido nada do autor e começar por essa história foi algo extremamente reconfortante enfim eu estou falando de O Amor Cura Ressaca do Deco Lipe e que vai contar a história do Caio que é esse rapaz que mora em Salvador e a própria história vai se passar durante o Carnaval de Salvador ele passou o dia na folia ele está dormindo com o namorado na casa dele quando a mãe vai lá chamar ele para ele ir até a casa da avó entregar o almoço e mesmo de ressaca ele vai lá entregar o almoço da avó e a avó não sabe ainda que ele está namorando não sabe que ele saiu do armário e tem tudo isso acontecendo passando na cabeça dele e ele vai seguindo até ao encontro da senhora da avó dele que é uma uma graça é uma senhora super super adorável e nisso nós vamos ter toda a interação entre neto e avó e a história vai ser toda baseada nessa relação entre eles sabe nesse relacionamento entre os dois e é um conto muito 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 bonito eu fiquei com o coração quentinho de verdade sabe porque a relação entre avó e neto é muito bonita sem falar que assim o deco ele manteve todos os maneirismos de falar dos personagens então vamos ter gírias vamos ter expressões usadas em salvador e que deixa o texto muito mais rico muito mais saboroso de ser lido e ai gente é uma viagem muito gostosa de se fazer eu dei cinco estrelas para o amor por a ressaca super recomendo de você ler se tiver o kindle limited de você comprar se você não tiver porque assim é um acalento para o coração real o que eu estou dizendo aqui depois de ler essa história super fofa do decolipe na verdade foi a vez de ler uma história super 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 doida do Fabrício Fonseca e eu estou falando de todos que querem beijar Karl Max que como o título brinca o nome do protagonista vai ser nada mais de alguns anos do que Karl Max ele nasceu em um dia onde tudo que poderia dar certo deu por isso ele é conhecido como alguém de muita sorte assim ele é conhecido por ter muita sorte então meio que se cria esse mito de que a primeira pessoa que ele beijar vai ser uma pessoa de sorte também e ele sem querer acaba compartilhando isso com os colegas através de um vídeo em que ele está no clube do teatro dele e gravam ele falando sobre isso que ele acredita que por ele ser uma pessoa de sorte a primeira pessoa que beijar ele vai receber essa sorte também e esse vídeo acaba se espalhando pela escola o que significa que todo mundo vai querer beijar esse garoto e quando eu digo todo mundo eu estou falando todo mundo também basicamente aquela canção da Britney Spears só que no caso é só beijar eu ia completar com um palavrão e mesmo sendo bissexual o Karls vai ficar muito assustado com isso porque ele nutre uma paixão por dois amigos dele uma menina e um menino então ele não se importa muito com as outras pessoas correndo atrás dele e enfim a história é basicamente essa ele correndo de todo mundo e ao mesmo tempo correndo atrás desses dois garotos e enfim como eu disse é uma história muito doida mas muito gostosa de se ler muito divertida meu único porém é que eu acho que o final poderia ter sido um pouquinho maior sabe ter um pouquinho mais de desenvolvimento eu só senti falta disso acho que o final foi um pouco apressado para quando as coisas finalmente acontecem para o Karl Max acho que foi uma história extremamente divertida e que eu curti bastante ler eu dei 4 estrelas para todos que querem beijar o Karl Max e enfim se você quer ler uma história doida leia essa história daí a última história que eu li no Week in the Limited não a última história do mês mas que eu li no programa foi Namorando aos 30 da minha amiga Natália Cabral que nada mais é do que um conto continuação de Virgem aos 30 que ela lançou na metade do ano passado só que em Virgem aos 30 nós vamos ter a história da Laara meio que entrando em parafuso ao fazer 30 anos e ainda ser virgem e toda essa pressão social por ela ser virgem e aqui nós vamos ter a história do Léo no seu primeiro dia dos namorados Léo o melhor amigo da Laara e foi muito bom reencontrar o Léo e esses personagens nessa história porque o Léo é um personagem extremamente carismático quem já leu Virgem aos 30 sabe disso então foi muito natural reencontrar os personagens dessa história pelo protagonismo do Léo sabe porque ele é aquele personagem carismático que conquista o leitor ele me conquistou bastante e aqui é muito interessante perceber como ele sempre muito tranquilo na outra história sempre correndo atrás para auxiliar a Laara aqui acontece essa inversão de valores é a Laara que vai auxiliar o Léo a aclamar as coisas desse seu primeiro dia dos namorados real oficial nesses 30 anos de vida e é muito interessante perceber que a Natália não recorreu a um personagem estereotipado muito pelo contrário o Léo mesmo que com as crises dele e com ele entrando em pânico com o nervosismo dele de né tentar fazer uma surpresa do dia dos namorados para o namorado dele ele soa como alguém de 30 anos ele não soa infantilizado ou com uma voz juvenil demais ele soa como alguém de 30 anos e eu achei isso muito interessante e foi uma história muito divertida e tem todas as características boas que a Nat gosta de colocar nas histórias dela enfim eu fiquei muito feliz de poder encontrar esses personagens de 20 e aos 30 nessa história aqui e pelo ponto de vista do Léo eu dei 5 estrelas para namorados 30 e enfim agora eu vou passar para de fato as minhas últimas leituras desse mês de agosto e por qual motivo eu usei o plural agora porque as minhas duas últimas leituras de julho na verdade pertencem à mesma autora e ilustradora e também pertencem à mesma série é uma duologia para ser bem sincero eu li tanto volume 1 quanto volume 2 e eu estou falando de Check Please da Nigozi o Cazu eu estou olhando a cola aqui porque o nome da Nigozi é meio difícil então eu não queria pronunciar errado Check Please vai ser uma série de graphic novel no melhor estilo Fence ou mesmo Hot Stopper na verdade eu acho que eu usei essa expressão no Twitter que ele era o melhor de Fence com o melhor de Hot Stopper combinados em uma mesma história e eu achei essa a minha definição perfeita para descrever para vocês Check Please porque já nesse primeiro volume que é o Rock o primeiro volume que se chama Rock nós vamos conhecer o Eric Beatle que é esse garoto que está saindo do ensino médio indo para a faculdade dessa faculdade mais inclusiva nessa faculdade onde as pessoas podem ser quem elas são o Eric ele ainda não saiu do armário em casa mas ele já sabe que é gay ele fazia parte da equipe de patinação no gelo ele é um patinador artístico só que na faculdade ele vai acabar se candidatando ao time de rock porque não existe programa de patinação no gelo então ele vai acabar se candidatando ao time de rock e assim ele foge completamente do estereótipo do jogador de rock por assim dizer quem já leu os livros com personagens de rock sabe bem como é o estereótipo desse tipo de jogador e o Eric Beatle ele vai fugir desse estereótipo até porque ele grava vlogs de culinária é assim que a história começa ele gravando um vlog de culinária ele dizendo que a vida dele está mudando porque ele está saindo de casa ele vai se mudar para essa cidade para a universidade de Sunwell e ele vai contar um pouco do dia a dia dele na faculdade como é que está sendo ele conhecendo os companheiros de equipe e a gente conhecendo até mesmo esses companheiros de equipe deles que também fogem completamente do estereótipo de jogadores de rock e é uma série muito, muito, muito gostosinha é lógico que vai ter slow burn é lógico que vai ter umas amizades sensacionais e assim o traço da negócio é algo muito muito, muito fofo e a forma como ela constrói a história é muito boa também nessa primeira parte desse primeiro volume nós temos basicamente as duas primeiras temporadas da série já que essas tirinhas eram publicadas em um site vou deixar o site aqui embaixo o link certinho para quem quiser ler tem disponível de graça oficialmente através desse site então o primeiro volume é com essas duas primeiras temporadas por assim dizer que seriam basicamente os dois primeiros anos do Eric Beatle nessa faculdade até acontecer algo assim que vai mudar a história completamente mas você vai precisar ler a história da Negozi o Kazu para saber o que exatamente acontece que dá o ponto de partida para a terceira e quarta temporada do segundo volume mas já pelo primeiro volume eu fui completamente comprado assim a autora me comprou ela me comprou pelos personagens pela relação de amizade entre eles pelo crescimento do Eric no decorrer ali desses anos dele na faculdade enfim ai gente é muito 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 fofo eu me apaixonei de verdade por essa história eu dei cinco estrelas para o primeiro volume que é Hockey e virou favorito virou favorito e é óbvio que eu tinha que ler o segundo volume também pois sim em seguida desse primeiro volume nós temos o segundo volume e a parte final da história por assim dizer com a temporada três e quatro de Check Please que é Stick and Scones que é um trocadilho obviamente esse título e vai contar várias fases de transição do jovem Eric Beatle para o adulto Eric Beatle porque a gente vai acabar se dependendo de vários personagens da primeira e da segunda temporada por assim dizer porque eles vão se formar da faculdade eles vão acabar deixando o time e isso vai acontecendo ao longo da terceira temporada por assim dizer e isso traz momentos emocionantes de verdade eu fiquei com os olhos marejados em diversos momentos desse segundo volume porque nós temos isso nós temos as pedidas nós vamos conhecer novos personagens que vão chegar ali para o time também o Eric vai acabar ganhando novas funções e novas responsabilidades ali a vida pessoal dele também vai ter uma reviravolta muito grande e várias coisas vão acontecer sejam em casa sejam por meio de relacionamento amoroso também que vão acontecer várias coisas específicas por conta desse relacionamento dele também e é tudo muito emocionante e a gente se apega de verdade não só ao Eric que vai contando tudo através de vlogs mas também aos amigos dele ao pessoal do time ao pessoal que saiu e continuou presente na história e ao pessoal que está chegando nessa história também e vamos ter óbvio o relacionamento do Eric é um relacionamento que é muito bem construído e isso fica muito óbvio e visual nessa segunda parte nesse segundo volume sabe porque o relacionamento do Eric amoroso é algo muito maduro e mesmo que aconteçam alguns probleminhas aqui e ali a forma como eles se apoiam o casal é muito bonita e eu também dei cinco estrelas para esse segundo volume de Check Please e eu estou completamente apaixonado por essa história é engraçado como a cada ano surge uma HQ para que se torne minha favorita minha em 2018 nós tivemos fans da SS Podcast no ano passado teve a descoberta de Hot Stopper da Alice Osman desse ano eu acabei conhecendo a Nigoz e o Kazoo com os seus personagens de Check Please que são uma coisa óbviamente se tornaram favoritos e muito bem pessoal essas foram todas as minhas leituras do mês de julho de 2020 espero que vocês tenham me assistido até aqui e se gostaram do vídeo clique aqui embaixo gostei compartilhe as suas redes sociais deixe os aderentes do YouTube sabendo que vocês aprovaram o conteúdo apresentado aqui no canal Mookie Crushes e querem compartilhar com muito mais pessoas saem dando ações inscritos no canal sejam muito bem-vindos e se torne um Mookie Crusher ative o sininho aqui embaixo para estar sempre sabendo quando tenho de novo por aqui lembrando que eu também estou no Instagram e no Twitter para quem quiser me seguir os links vão estar aqui embaixo nas quais as informações eu estou com o meu perfil para o GoTweets além do link de todas as histórias lá na Amazon vocês usando os meus links da Amazon eu recebo uma pequena comissão e vocês não vão estar pagando nada além por isso além de que eu quero estar ajudando bastante ao canal enfim me dizem aí embaixo quais foram as histórias que vocês leram nesse mês de julho se vocês já leram alguma dessas histórias que eu já li também eu gosto muito de conversar com vocês sabe que conversar com vocês é a melhor parte do vídeo para mim pois aqui foi Rimbledo para mais um vídeo do canal Mookie Crusher tchau e até nosso próximo encontro